fala galera tudo beleza com vocês aqui é Matheus Soriano se você curte jogos e coleções seja muito bem-vindo a esse canal se inscreva não esqueça do like compartilhe com os amigos e bora para o vídeo de hoje hoje galera tô trazendo mais uma coleção de card game beleza esse final de semana eu trouxe gravei beleza vários certo para quem acompanha o canal sabe hoje trata-se de Dragon Ball GT sim que eu sou muito fã de Dragon Ball certo galera para mim é o melhor anime que tem beleza galerita mas não não vamos brigar né galera cada um tem seu anime favorito eu prefiro Dragon Ball deixa nos comentários qual é o seu anime favorito certo galerita e vamos lá gente vamos abrir aqui então primeiro tá ó essa aqui é a capa né eu achei bem da hora eu comprei 10 como geralmente eu faço e aí vou mostrar as 10 aqui para você no vídeo beleza galera então vamos lá né sem mais enrolação vamos já abrindo aqui logo o primeiro envelope é bom galera então vocês já podem vir aqui assim ó a parte aqui de trás da carta vem da hora e vem em quatro dependendo galera pode vir 5 ou 3 tá como já aconteceu comigo aqui então vamos lá vamos ver agora como são as cartas beleza olha a primeira galera o frisa olha de primeira aqui ó e aí tem no caso o ataque ó que fica assim ela ataque e a defesa assim o ataque dele é 3.400 a defesa 4.800 e aí tem aqui movimentos né aqui movimentos né essas esferas que eu não sei direito e aqui é o que cada eu efeito de cada carta beleza galerita bom então essa aqui é interessante né tem um friso tem um goku aqui ainda e já é passado despercebido ao próximo o doutor mil aqui fez os androids né criou os androids e olha lá ataque dele é fraquinho 2700 defesa 3700 tá a compensação o frisa não consegue atacar defesa dele 3400 3700 beleza essa é a segunda e carta vamos ver a terceira é a terceira aí o androids certo galera o ataque 3700 defesa 5500 que que a defesa maior hein e a outra olha o babi dica olha aqui o babi dí meu ataque como é que ataque dele 5900 que isso defesa 4600 nossa hein o babi dí famoso babi dí em majin bui galera então essas foram as primeiras três cartas certo vamos ver agora o segundo envelope aqui ó ó e a câmera não para de embaçar cara eu arrumar aqui ó pelo que eu tô vendo já tem repetido hein galera infelizmente já conseguiu repetir daqui aí caiu aqui no chão bom vamos lá galera e olha o curirinho que peraí 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 Goku não pera Goku isso aqui curirinho cara como não espera como assim é aqui erraram feio né galera escreveram Goku onde é o curirinho beleza vamos ver ver o ataque dele aqui ó ataque 2000 defesa 3250 essa deve ser o curirinho mesmo só que chegaram Goku aqui né galera ó o babi dí outra vez é a primeira repetida aqui e olha o majin bu galera e olha aí o que da hora em ataque dele é fraquinho 2200 defesa 3400 e eu não esperava que o ataque dele fosse tão fraco assim e mais uma vez aquela primeira carta que a gente conseguiu tem frisa e o Goku bom por enquanto galera eu acho que eu gostei da arte aqui do majin bui tá e do babi dí também aqui ó ficou show cara ficou show beleza diga aí qual é o seu vilão favorito frisa babi dí ou o majin bui ó vamos abrir a terceira aqui terceiro envelope e arrumando aqui e aí galera primeiro confesso a vocês que esse aqui eu não conhecia muito esse vilão tá e é que eu sou mais daquele dragon ball mais antigo clássico e aí beleza e aí o androide dezenove esse aqui eu conheço o ataque 3700 defesa 4500 e olha Android 18 como é que tá aqui cara olha só o ataque 5200 defesa 5400 que show hein e aqui aparece ó humano feminino no homem Android 18 e aqui vem o efeito da carta né e por fim ó o tranks e não olha o ataque dele 1750 defesa 2150 como assim cara olá o oitado do ataque do tranks cara muito fraquinho o caramba e vamos lá próximo e tá mais difícil de abrir vamos lá e parar aqui e olha vidéu ataque 3.100 tem um ataque maior que o trunks defesa 2500 show em qual forma da vida vocês gostam galera dela assim ou do outro como ela achou lutadora deixa nos comentários ao tranks novamente mais uma repetida certo e olha o pai da tite e vamos ver o ataque dele é 2200 defesa 2500 certo galerita e por fim vem mais uma repetida mas o vilão é que eu tinha falado com vocês né bom então a gente até conseguiu já algumas cartas vamos lá vamos abrir a próxima bom pelo que eu tô vendo aqui vem mais repetida hein ó outra vez essa carta já tem três dela o androide 18 a gente já conseguiu 18 não 19 a gente já conseguiu o androide 18 também o que vocês acharam galera da aparência do androide 18 aqui boa ruim mais ou menos deixa aí nos comentários e o tranks mais uma vez né mais uma repetida do tranks e vamos abrir mais uma olha olha mais uma repetida nossa essa aqui é o que mais tem caramba ó essa também mais uma repetida essa aqui galera acho que eu tô confundindo acho que não foi ele né acho que não foi ele que criou os androides acho que foi outro e uma coisa assim não tem muita certeza androide 18 e o tranks nova cara o tranks é que mais aparece cara e diga aí nos comentários galera se para vocês também o tranks aparecendo assim direto tá quando vocês compram essas cartas aqui beleza vamos lá vamos abrir mais um envelope certo galerita quem tá latindo é de fundo e aluna né para quem me acompanha no outro canal que eu tenho é matéu soriano vlogs seja já devem saber quem é aluna né que eu mostro muito lá no outro canal beleza olha aí o bu novamente e essa aqui foi quando ele atacou né o vedito alguma coisa assim ó essa primeira carta a gente já tem e a videl outra vez achei que fosse a títica a primeira vez que eu olhei a gente sei que fosse a títica e finalmente galera olha não acredito tranks outra vez que isso galera como assim o caramba o tranks já tem várias aqui ó é a casa que mais sai aqui do tranks como assim cara vamos lá para antes é agora antes penúltima carta vamos lá galera olha essa aqui foi a primeira né a gente já tem várias dessa aqui aí tem o android 19 que a gente já conseguiu também o android 18 vai me dizer que é o tranks não que isso e inacreditável galera tranks é o que mais aparece aqui é inacreditável isso como assim o caramba casa que eu mais tenho aqui é do tranks cara deixa aí no comentário galera para vocês também foi assim beleza e para mim tá toda hora aparecendo tranks será que tem o tranks aqui também vamos descobrir a novento de cabeça para baixo E aí a noventura de cabeça para baixo e essa aqui também tá vindo direto eo tranks não mas essa aqui já tem também beleza que é o pai da títica até agora não consegui né Não sei se ela pode vir ou não está no outro envelope Videl também, ó Estou conseguindo várias dessas Olha aí, galera Inacreditável, olha Mas temos aqui o Trunks Outra vez Beleza? Parece até mentira, galera Mas está aí, ó O Trunks novamente Será que o Trunks está aqui também, galera? O Trunks acha que está em tudo, né? Vamos então abrir o último, então O último envelope Vamos ver aqui, galera Pô, se ele estiver aqui também Caramba, vamos lá Ó, essa de novo A gente já Já viu Android 19 de novo Pena que não veio Android 17 Android 18, já sei A próxima deve ser o Trunks Ah, eu disse para vocês, né? Caramba, o Trunks é o que eu mais consegui Consegui, cara Como assim? Inacreditável Bom, gente Então foram essas, né? As cartas aí Que eu consegui de Dragon Ball GT, ó Esse aqui é o Bula Lembrando, foram 10 envelopes E dessa vez veio certinho, né? Cada um veio com 4 cartas Certo, galerita? Então ficando por aqui Até o próximo Tchau, tchau